Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa para crianças do primeiro ano? Meu nome, vocês já sabem, sou a professora Daniela. Vamos para as nossas dicas importantes? Então vamos lá, lembrando do nosso ok. Olha lá, primeiro, materiais higienizados. O espaço onde você estuda, faz as suas atividades, as suas tarefas, está higienizado? Ok. E as mãos? Já lavaram as mãos? Passaram álcool em gel? Sim? Ok. Vocês estão permanecendo em suas casas? É o momento que ainda precisamos permanecer em nossas casas para proteger as pessoas que nós amamos. Então, ok. E se por acaso você precisar sair, o que nós precisamos usar? A nossa máscara. Ok. Vamos para os nossos materiais. Vamos ver se vocês lembram que tem um item a mais na nossa lista de materiais. Observem na tela. Nossos materiais. cadernos. Caderno, lápis, lápis de cor, borracha, apontador e cartão com o nome. O meu já está aqui bem pertinho. Vamos para o registro, então, lá no caderno? Então, observando que hoje nós vamos anotar igual na última aula. A data primeiro, depois a palavra nome, que você vai registrar o seu nome. Pode ser o nome completo ou apenas o primeiro nome. que aos poucos você vai ampliando. Logo abaixo, o número da aula. E depois, língua portuguesa. Podemos colocar também a abreviatura. LP. E não esqueça do nosso colorido. Hoje eu utilizei a cor verde. Vou dar um tempo para que vocês possam fazer o registro. E depois, se inscreva no canal. 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 E aí, 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 se inscreva no canal. E agora, se inscreva no canal. E aí, 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 se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 se inscreva no canal.